A premiação, equipe do Chapoeira, já vem ali pra receber a entrega de bordo da folha, Italu, equipe da comissão fazendo a entrega aí aos vaqueiros, os campeões do jubão. 118 a inscrição, dita e velho, 170 reais é a premiação. Agora está recebendo das mãos de Carlius Mil de Vida, esse que hoje representa a antiga Astrofio, meu parceiro Carlius, 121 galego e pepa, 170 reais é a premiação.